Música 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 Trocou uma ideia rápido sobre mim, fazer uma ideia também Quem aqui já trabalha com Django Tem contato com Django Com AWS, quem já roda algo lá no EC2 Quem nunca teve contato nenhum com o EC2 Maravilha É exatamente essa a ideia Um pouco sobre, um pouco de merchandising Rafael Nunes Sou um dos sócios Dessa empresa chamada Yau Hoje trabalho principalmente com Python e com Django E com Django E com Django também Não é pedrejo, mas Meu background principalmente Na última década trabalhando com Django E nos últimos 2, 3 anos Tenho trabalhado bastante com Python E no último ano com Django Trabalho junto com o Sérgio aqui também Aqui na frente numa Uma consultoria de Informática e com Mercado Financeiro Chamada Q10 Principalmente software de análise gráfica E investimento em ações Se alguém viu ali os robozinhos Os arduinos da Global Code Também dou aula na Global Code desde 2006 Com Java Estranho né? Um evento de Python só falando de Java Eles são um dos editores da InfoQ Ninguém conhece o InfoQ? InfoQ é um portal de notícias internacional Há alguns anos eles vieram pro Brasil Se alguém tiver interesse em escrever sobre Python também No final vou deixar meu contato A gente tá querendo começar também uma linha lá Escrever sobre Python pro portal também Hoje eu escrevo lá principalmente sobre Sobre Cloud Computing Tenho escrito algumas coisas sobre Python também Mas estão precisando de braços lá pra escrever sobre Python O que a gente não vai ver? Então a ideia aqui não é apresentar o Django Ou falar sobre Cloud Computing etc É só falar sobre o Amazon EC2 O serviço que a gente tem ali dentro O que a gente pode utilizar No contexto de uma aplicação Django Então onde cada um dos serviços Dentro da Amazon lá dentro do EC2 Onde cada um deles se aplicam Numa arquitetura tradicional Não é arquitetura de uma aplicação Web Django Também não vou abordar todos os serviços do EC2 Que são muitos e muitos e muitos E esses serviços não são específicos pro Django Você pode rodar em qualquer aplicação Web Tanto que eu rodo lá em Django Mas rodo também em aplicações em Java Em JSP, Servlet Aplicações em PHP É pra aplicação Web em geral Que é o que a gente vai ver Então como utilizar lá O AWS, o Amazon, o Web Service Pra escalar uma aplicação Django Mas antes de começar A primeira pergunta que você tem que fazer é Eu preciso escalar? Foi bem legal assistir agora a pouco A apresentação do Francisco Da Globo.com Que ele colocou uns pontos bem legais Sobre escalabilidade Que escalabilidade é bem diferente de performance Então ter performance na minha aplicação Não é ter escalabilidade Ou não é porque eu preciso de performance Que eu preciso também escalar E decidindo E decidindo que você sim Precisa escalar a sua aplicação Mas que tipo de escalabilidade você precisa Ou que tipo de provider Ou provedor você pode utilizar Para escalar a sua aplicação Posso usar, sei lá Um Heroku Um Gondor O próprio Google App Engine Ou preciso de uma infraestrutura mais completa Que eu tenho mais controle Que eu tenho mais acesso Como é o caso da Amazon Que eu vou mostrar Então Quais são os requisitos principais De uma aplicação web escalável Então é ter um processamento variável Tem hora que você tem muito acesso Você tomou muita porrada Tem hora que você não toma muita porrada Depende do que você faz na sua aplicação Se eu tenho muito processamento Se eu tenho muito acesso ao banco de dados Se eu preciso armazenar muita coisa Se o meu banco de dados precisa de sharding Ou se ele precisa só de replicação Serviço de mensageria Balanceamento de carga N coisas aí Que a gente está cansado de fazer Com a aplicação web tradicional A proposta da AWS É ser um conjunto de serviços de infraestrutura E aí é aquele que a Amazon se difere Como um provider de cloud computing Como no Google App Engine Ele é um provider chamado de PASS Ou plataforma como um serviço Platform as a Service Então se você não tem muito controle Sobre o Google App Engine Ele te entrega uma plataforma pronta E ele vai cuidar da infraestrutura completa Já a Amazon é diferente Ele vai te entregar um conjunto de serviços De infraestrutura Como esse monte de siglas aí Que a gente vai falar de alguns deles E você que vai controlar cada um desses serviços Os que eu precisar eu vou utilizar Ou não preciso utilizar nenhum deles Então por exemplo Qual a parte de processamento Ou quando eu preciso rodar a minha aplicação A parte central Ou uma das partes centrais da Amazon É um cara chamado EC2 Ou Elastic Cloud Computing Você vai criar uma instância Como que vem essa ideia de EC2 Ou de ter uma instância da sua máquina Rodando na Amazon Os caras tem lá Sei lá no Natal E sei lá dia das mães Quando o comércio tem mais acesso Vem lá uma porrada de usuário Começa a bater na Amazon Só que chega o resto do ano Não tem acesso nenhum Ou tem muito pouco acesso Muito menos do que no Natal Então aquele conjunto de máquinas Que estão parados na Amazon O cara te aluga um pedaço Para você rodar a sua aplicação ali dentro É claro que não é exatamente Nos mesmos servidores Mas começou a ideia mais ou menos isso Então hoje quando eu preciso de uma instância Quando eu quero rodar uma aplicação lá Por exemplo a minha aplicação Django Eu quero rodá-la dentro da Amazon Eu vou escolher que tipo de servidor Ou que tipo de instância que eu quero Então você tem esses tipos de instância aí Standard, Micro Se eu preciso de muita memória Ou High Memory Ou High CPU Cluster Computing Tem aí no último ano lançaram Esse cluster GPU Alguém esteve na Keycom Aqui em São Paulo Creio que não né Teve a palestra lá Do cara da NASA Bem legal Que eles utilizam Esse cluster GPU Para processar as imagens Vindas de Marte Então quando os satélites Lá mandam uma imagem Que foi tirada de Marte É chegado para a NASA Eles mandam para a Amazon E processam com esse cluster GPU aí As imagens que tem alguns gigabytes De tamanho E que eles iam precisar De muita máquina processar isso Só que quando não tem imagem Não tem o que eles fazerem Aquela porrada de máquina Então na hora que chega a imagem Eles lançam uma porrada De instâncias lá Manda processar a imagem Acaba o processamento Acaba as instâncias Deixa elas lá paradas E nessas instâncias Que você aloca Para a sua aplicação Então decidi Vou usar a Amazon Para rodar a minha aplicação de ano Você cria lá a sua instância Dependendo do uso Que você vai fazer O tipo de instância E define lá um AMI Ou Amazon Machine Image Você define qual sistema operacional Você quer utilizar Então você vai no site do Ubuntu Já tem N imagens pré-criadas Para você rodar a sua aplicação Então tem uma imagem lá Já rodando com o Ubuntu O Nginx O Mancache O MySQL instalado É só pegar essa imagem E botar para rodá-la na Amazon Você pode criar a sua própria imagem A sua própria configuração Guarda no outro serviço da Amazon E roda essa imagem do jeito que você precisar E cada uma dessas instâncias Elas são variáveis Nesse cara chamado também de EC2 Compute Unit Então por exemplo lá Esse HIDE CPU Ou HIDE Memory Eles tem um número pré-definido De quantos processadores Ou quantos Compute Unit Cada Compute Unit vai ser um Vai simular um processador De 1 a 1.2 GHz Óbteron Ou um processador X1 aí De 2007 Quando você cria a sua instância Você vai definir também em que Em que região da Amazon Vai estar hospedada essa instância Então sei lá Eu defini que uma instância Ah não sei se ainda está valendo isso Mas o ano passado Tinha uma promoção nessa micro De 613 megabytes Quando você faz o seu primeiro Cria a sua conta lá na Amazon Você ganha um ano Dessa micro aí de graça Então você pode rodar qualquer coisa Nessa instância micro Que tem lá um Dois CPUs aí Ou dois Compute Units E 613 de memória Você pode rodar ela por um ano Sem pagar nada Cada uma dessas instâncias Vai ter uma cobrança Diferenciada Para o tempo que ela está rodando Então quando eu criei a minha instância Eu defini em qual região Que ela vai rodar Porque por mais que estejam Servidores em Cloud Compute Gerenciados pela Amazon Não quer dizer que a coisa não pare É máquina É hardware físico Por baixo das coisas E as coisas param de funcionar As coisas quebram Por isso que Cloud Compute aí Não é um monte de duende Numa nuvem aí Que vai cuidar dos seus servidores Teve um Uma queda Alguns Se não me engano em julho Teve uma queda da Amazon Que uma porrada de site Alguém ficou sabendo Uma porrada de site Ficou fora Então por exemplo O Foursquare Ficou fora O Netflix Que está totalmente baseado na Amazon Não ficou fora O IMDB Ficou fora Por causa daquela caída Que a Amazon teve O que isso quer dizer? Assemble 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 Ah legal Os clientes da Iroco Os clientes da Iroco Os clientes da Iroco Os clientes da Iroco Porque qual que é a ideia? O problema teve nesse primeiro cara aí US Virginia Foi alguns problemas no hardware físico Na replicação de HDs lá E etc, etc E aí caiu toda a região da Virginia Então não é só porque eu estou rodando em Cloud Computing Que não pode ter um problema Por exemplo, Netflix não teve problema Porque eles têm instâncias Praticamente em todas as regiões Então parou a região da Virginia Simplesmente aquele servidor Parou de responder Mas todos os outros servidores Todas as outras instâncias Em todas as outras regiões Continuaram funcionando Sem problema nenhum O Foursquare E o Iroco Foi exatamente esse problema Os caras estavam concentrados Nessa Virginia Na região da Virginia Porque com esse cara Eu tenho um outro serviço Junto do EC2 E ele é gratuito É um cara chamado Elastic Load Balance Então um serviço Que já está criado lá na Amazon Eu posso fazer um balanceamento de carga Baseado nas instâncias Que eu tenho criado Independente de onde está essa instância Então por exemplo Minha obrigação em Django Se eu precisar escalar Eu posso ter uma instância dela rodando Na instância da Virginia Na região da Virginia E um outro cara rolando em Tóquio Foi exatamente o que o Netflix tinha Caiu esse cara aqui da Virginia Beleza, o balanceador de carga reconhece isso Ele reconhece meio que em real time Que uma instância não está funcionando E para de mandar requisições para ele Então para de mandar requisições para cá Ele automaticamente vai direcionar para Tóquio Então minha aplicação também já ganha Se eu tenho uma instância lá Em mais de uma região Com um balanceador de carga automático Eu já ganho aí Também a possibilidade De receber requisições Em cada uma das instâncias Para armazenamento Para armazenamento Tem um cara chamado EBS Que seria uma das formas de armazenamento Na verdade na sua instância Qualquer coisa que eu tenho que instalar Dentro da minha instância Então eu quero instalar uma SQL Na minha instância Quero instalar um banco de dados Quero instalar um varnish Para fazer cache De conteúdo estático Quero instalar um SVN Um Git Então tudo que eu vou instalar Na minha instância Eles vão ocupar espaço de armazenamento Que vai estar nesses caras aí Chamados de EBS Ou Elastic Block Store Esse Elastic Block Store Você pode ter um cara de até um giga Um tera Na verdade E o backup dele Você tira como se fosse um snapshot Você fala Tira uma cópia desse cara agora E guarda para mim Num outro serviço Que a gente vai ver chamado de S3 Guarda uma cópia dele Que se eu tiver algum problema Nesse EBS Foi exatamente esse cara Que deu problema na Virginia Então o cara que controlava Os EBS da Virginia Ele teve problema E aí começou a derrubar Todos os EBS da Virginia E aí nenhuma instância funciona Se não tiver aí uma partição montada Beleza? Então se eu precisar Num banco de dados Uma possibilidade É instalar na minha própria instância Só que aí Eu vou gerenciar Eu vou fazer a Replicação Se eu tiver mais de uma instância E etc Só que eu tenho um outro serviço Chamado de RDS Ou Relational Database Service Então você vai lá nos settings do Django Em vez de apontar lá Para o IP da sua instância O IP interno De rede lá 10 Alguma coisa Você tem um serviço chamado de RDS Você cria um banco de dados Para você lá na Amazon Ele vai cuidar de escalabilidade Ele vai cuidar de replicação Se você quiser Você pode fazer chard nele também Pode fazer um cara de master slave Que dá duas instâncias E falar Esse vai ser o master Vai escrita E esse vai ser o slave Posso ter em várias instâncias Em várias regiões também Puta Eu quero um RDS Aqui na Virginia Mas quero um outro RDS Lá na Irlanda E fazer uma replicação entre eles Via software E aí a Amazon vai cuidar Do gerenciamento desses RDS Para você E aí é só ir lá nos settings do Django E apontar para o IP Que você vai ganhar na Amazon Quando você cria um serviço Ele vai te dar um DNS E o IP falando Esse aqui é o endereço Do seu RDS Ou da sua instância do RDS Você vai lá Coloca esse endereço No settings.py Pronto, é automático Sua aplicação Django Está apontando para o serviço de RDS Sem precisar instalar um banco de dados Local na sua aplicação Ou na sua instância na Amazon Outra forma de armazenamento Vocês notaram que eu falo rápido para caramba Então se não entendeu alguma coisa Estou falando muito rápido Por favor, levantem a mão Outra forma de armazenamento É um cara chamado de S3 Ou Simple Storage Service Você acessa ele de duas formas principalmente Hoje eu nem sei se ainda está rolando Essa interface SOAP Que foi a primeira interface para ele Mas hoje principalmente o acesso É feito via REST Então faz um HTTP PUT Um HTTP GET Para as informações E ele vai armazenar os conteúdos Estáticos da sua aplicação Então Lá no Django Onde eu vou definir meus static files Ao invés de colocar lá no diretório Na minha instância Eu posso apontar para uma URL do S3 Então falar O meu arquivo JavaScript Ele está nesse endereço HTTP Que é o endereço da minha instância do S3 Então o meu arquivo CSS Ou a minha imagem Os meus vídeos Eles estão Numa instância do meu S3 Hoje aí os caras estão em média Isso aqui foi uma estimativa de julho de 2011 44 449 bilhões de objetos Armazenados lá no S3 A Amazon Fala que eles mesmos usam internamente Esse cara aí chamado de S3 Quando você entra lá no Amazon.com Então tudo que é estático Está vindo também Desse cara chamado S3 Outra forma de armazenamento Um banco de dados não relacional Infelizmente para quem curte Ou gosta do MongoDB O Mongo Ainda você tem que instalar Na sua instância Hoje o único banco de dados Não relacional que a gente tem lá É esse cara chamado SimpleDB No mês passado Um dos arquitetos Um dos engenheiros da Amazon Foi dar uma palestra na Global Code A primeira pergunta que eu fiz Quando o cara me falou do SimpleDB Eu posso usar ele como cache distribuído? Que na época não tinha nada de cache distribuído Em julho Eu perguntei a ele Posso usar o SimpleDB como cache distribuído? Não, porque é um banco de dados não relacional A ideia dele não é fazer cache Não é funcionar como cache distribuído O armazenamento dele é um chave valor Como se fosse um Redis da vida Para cache Eles lançaram também no mês passado Um cara chamado Elastic Cache Você pode se quiser Instalar localmente Uma instância do main cache Então eu posso ter uma instância do main cache Em cada uma das minhas instâncias da Amazon Mas o problema é Você que tem que gerenciar a replicação disso E você que tem que gerenciar o próprio main cache Com esse cara Elastic Cache Eles prometeram implementar outros protocolos Mas hoje principalmente é feito pelo protocolo main cache Então da mesma forma Vai no settings.py O endereço lá do seu servidor de cache Em vez de apontar para o endereço da sua URL Você vai apontar para esse serviço chamado Elastic Cache Você vai lá Cria um nó de cache que você quiser Você define a região que ele vai estar criado E ele automaticamente consegue replicar os dados desse cache Então se eu quero controlar a sessão de usuário Não preciso mais me preocupar Se no balanceamento de carga Independente do servidor que o cara vai cair Você pode vir buscar a sessão do cara nesse Elastic Cache A Amazon vai garantir para mim Que os caras distribuíram essas sessões Ou distribuíram as informações dentro do cache Pelas instâncias do cluster que eu tenho criado Ontem lançaram uma ótima notícia Pelo menos para mim achei ótima notícia Tem um serviço chamado CloudFront O que é isso? Para mim fazer CDN Então aquele conteúdo estático O arquivo CSS O JavaScript A imagem Os vídeos que eu tenho lá no S3 Eu posso usar um serviço chamado CloudFront Que é eles Não só aquelas regiões que eu mostrei do EC2 Mas eles tem 20 regiões espalhadas pelo mundo Que você pode usar elas como um CDN Então o cara quando acessar um site Sei lá, o cara está no Japão Ele acessou uma aplicação hospedada na Amazon O conteúdo estático Ao invés de buscar a instância da Virginia Vai ser servida pelo conjunto de servidores Ou pelo data center mais próximo do usuário E ontem um anúncio muito legal É que eles chegaram para o Brasil Então ontem eles colocaram os servidores Aqui em São Paulo Para servir de CDN também Para a América Latina Então a primeira região na América Latina Então se você tem uma aplicação Django Rodando na Amazon O conteúdo estático da sua aplicação Vai ser servido aqui por São Paulo Então o cara precisa mais fazer um round trip Não tem latência de ir até Virginia Ou onde tiver a sua instância Para buscar o conteúdo estático Quero fazer stream de vídeo O vídeo vai ser transmitido aqui pelo CDN de São Paulo No CDN Você define onde que vai estar a sua Onde que vai ser a sua região de CDN principal Você pode ter mais de uma Isso E aqui você pode gerenciar cache Como você faz também no servidor HTTP Então o conteúdo estático Aqui eu quero invalidar o cache Quero que o cache seja válido por um ano e etc Coincidentemente junto com o Netflix Amazon veio para São Paulo né Coincidência né Então os vídeos Netflix que a gente vai assistir Ou que a gente já está assistindo Aqui no Brasil Estão vindo aqui dos servidores aqui de São Paulo Muito, muito legal Então tem outros serviços aí que a gente pode usar na Amazon Quero fazer mensageria Tem um serviço de Kiwi lá que você registra Serviços na própria Amazon E ele gerencia a mensageria para você Envio de e-mail Você tem esse cara aí chamado Simple e-mail service Em vez de instalar um servidor SMTP na minha máquina Ou tentar a minha instância Fazer uma saída de SMTP pelo Google Ou pelo Gmail Eu posso usar o serviço de e-mail da própria Amazon Serviços de monitoração e notificações Tem um cara aí chamado Simple notification service Vou falar um pouco mais depois Tem um cara chamado CloudWatch Que ele fica acompanhando as suas instâncias Eu quero saber toda vez que a minha instância Sei lá, subiu um pico de processamento Chegou em 70% da memória Eu quero ser avisado disso Então você tem serviços para fazer esse monitoramento também E um cara que não tem nada a ver com o Jungle Mas esse mechanical turkey Que eu acho muito divertido É turkey em inglês e é peru né Então esse mechanical turkey Imagina que você tem sei lá Um milhão de fotos E eu não sei se elas estão posicionadas certas Estão na horizontal ou na vertical Eu quero que todas sejam posicionadas na horizontal Fique corretamente para todo mundo ver Então você cadastra um serviço esse na Amazon E tem pessoas mesmo que fazem isso Tem pessoas olhando para cada uma das fotos E lá acertando a foto para você Por exemplo a AOL faz isso com esse mechanical turkey Então pegou toda a análise de logs de usuário Eu quero que separem por categoria Cada um dos sites que as pessoas acessaram Então tem pessoas que começam a olhar um a um os logs E separam por categoria Então esse mechanical turkey Para fazer coisa que uma máquina não consegue fazer Por exemplo Quero saber todas as fotos que aparecem no meu rosto Não tem como a máquina praticamente reconhecer isso Então tem pessoas olhando isso daí Vendo cada uma das fotos Que é esse cara chamado mechanical turkey Bem legal Então uma aplicação web padrão Qual que é a ideia dela? Tem um cliente lá O browser acessa um servidor web Pode ser lá um Endnext Uma parte da vida Se você precisar de mais servidores Você vai plugando ali Mas tem um conjunto de servidores Para atender as requisições do Django E um banco de dados Só que Como que eu escalo isso daí? Usualmente o que se faz? Se você tem a sua aplicação Se você tem a sua aplicação rodando localmente Ou você tem o seu conjunto de servidores Não tem muito milagre Vai plugando a máquina Vai refatorando o código Mas conforme vai crescendo as requisições Crescendo a quantidade de processamento A quantidade de usuários Vai plugando a máquina Que é basicamente a única forma Que você vai escalando a sua aplicação E aqui um gráfico Que a própria Amazon fez um estudo Como que é feito a escalabilidade de uma aplicação Então Esse pontilhado preto Seria o seu Capacity Plan Seu Capacity Plan Então O que você está achando Que vai ser o crescimento de requisições Da sua aplicação Em vermelho Realmente as requisições de usuário Como que elas vão acontecendo Então elas vão tendo os picos De acordo ao longo do tempo O pontilhado em azul Um Scale Up Scale Up É um escalamento vertical É você crescer o processamento da sua máquina Você crescer a capacidade de processamento Só que qual o problema? Pode ver que conforme vai crescendo a requisição de usuário Você aumenta o poder de processamento dos seus servidores Que é o mesmo caso aqui do Está meio esverdeado Não sei se vocês conseguem enxergar aí Seria o Scale Up Seria um escalamento horizontal Que é plugar mais máquinas no meu serviço Qual o problema disso? Cresceu a minha requisição Eu escalo a minha aplicação Só que em momentos que cai o pico Aquela quantidade de servidores Aquela quantidade de processamento que eu aumentei Eles vão estar ali sem ser utilizados Aí cresce de novo Maior do que eu tinha previsto Mais fácil com o mouse aqui né Então cresceu a minha requisição aqui Escala a minha aplicação Ou seja, escalamento horizontal ou vertical E atendo as requisições Caiu a quantidade de requisições Aquela quantidade de servidores continua alta Sem fazer nada Aí sobe de novo a quantidade de requisições Opa, teve um pico aqui que passou do que eu tinha previsto Então, não tem muito milagre Escala de novo a aplicação Nesse ponto você acaba perdendo Acaba não utilizando os seus recursos É... Porque você não sabe Não tem como prever muito Como vai ser a ação A atividade dos seus usuários No que a Amazon propõe Que é essa escalabilidade automática Que seria esse item verde É você escalar de acordo com a necessidade Da sua aplicação Ou de acordo com a necessidade Das requisições dos usuários Precisei de mais recurso? Eu aloco a minha aplicação Caiu a quantidade de requisições Para a minha aplicação Eu diminuo a quantidade de recurso que eu tenho Subiu de novo? Eu subo junto Deixa eu falar primeiro desse cara aqui Que é esse cara chamado autoscaling Autoscaling É você gerenciar as suas instâncias De forma programática Porque... Só voltando aqui Isso que é também É de um paper da Amazon Também sobre aplicações web Rodando na Amazon Rodando na AWS Como seria a distribuição de serviços Em uma aplicação web Então aqui em cima Você tem as suas instâncias Do EC2 Aqui você teria os seus serviços de cache Aquele serviço que eu chamei de RDS Ou Relational Database Service Se eu precisei de mais instâncias Tem um balanceador de carga Apontando para cada uma das minhas instâncias Subiu a quantidade de requisições Cria outro bloco desse aqui Só que se eu faço isso manualmente Puta, é muito trabalhoso Eu deveria não precisar de mim Em vez de só desenvolver a aplicação Então você tem esse cara chamado autoscaling Que de forma programática Você consegue escalar a sua aplicação Tem um serviço chamado CloudWatch Que eu consigo definir métricas Já tem algumas métricas pré-definidas Tem 7 ou 8 métricas pré-definidas Para cada um dos tipos de serviço Então, para processamento, para memória e etc E esse cara consegue me notificar Quando passou de um desses pré-requisitos Então, passou de 70% do processamento Passou de 80% do processamento Me avisa isso Que eu posso ter um script que fala Puta, chegou em 70% do processamento Lança outra caixinha daquela Com instância, com encache, com RDS E com todos os outros serviços em volta Baixou até 70%, então em 20% por sei lá Um minuto Então derruba aquele conjunto de servidores Que essa é uma das grandes vantagens De você ter esse cara em Cloud Computing Ou ter o Amazon EC2 É você não só subir a sua quantidade de requisições Mas poder baixar quando você não precisa É como eles dizem, pay as you go Então paga quando você precisa Precisa de recursos? Eu aloco na Amazon Não estou mais usando aquela quantidade de recursos Que eu aloquei Simplesmente derruba isso E deixa um conteúdo mínimo Um conjunto mínimo de serviços Que é o que você vai precisar para rodar a sua aplicação Legal Nesse CloudWatch você consegue definir, né? Sim, sim, você tem as políticas E a gente sobe dessa instância baseada na notificação Se você vai trazer o... Ah, legal É que você também pode criar nesse CloudWatch Você criar suas métricas Ele tem aquelas pré-definidas E você criar a sua... E associa uma política de autos que você viu Desconsobe uma máquina baseada na imagem que tal Ah, legal Ah, legal E tem o web console Não sei se a internet está funcionando aqui Pra quem nunca viu, só tenta mostrar o console aqui Não sei se a internet está funcionando Vou citar É, beleza Então já cortaram o meu tempo aqui É, mas a URL lá AWS.amazon.com Lá você consegue criar todos aqueles conjuntos de serviços Você gerenciar por uma interface web Os serviços que você quer criar Ou quer derrubar Pra quem usar o Eclipse, aquela ferramenta Java Você consegue fazer tudo de forma programática Além de uma interface web Você tem uma interface de programação Que você consegue gerenciar os seus serviços na Amazon É... Fique à vontade Meu e-mail Quem tem tempo pra perguntar Quem tem tempo pra perguntar Quem tem tempo pra perguntar Vamos abrir um pouco pra pergunta Em 5 minutos Mas... Fique à vontade Tem meu e-mail Quem quiser trocar uma ideia Pagar uma breja Vou mandar Vou mandar Rafael, arroba e ao meu twitter E o site daí Se você quiser ver se carregou lá o console Pra poder mostrar rápido Não dá um tempinho Tô achando Tô achando que não vai carregar Não Não É... Você deixa isso pré-definido Então você cria uma métrica de monitoramento Pra sua instância E fala Se chegar nesse ponto Já lança uma outra instância pra mim Certo E você consegue fazer isso pelo console web? Ou você tem que usar a API da Amazon? Não, pelo próprio console Não, pelo próprio console Pelo app da AWS Pelo Amazon Eu não sei Eu... Essa semana eu tava tentando usar o Hout Hout 53 Isso Ele também chegou no Brasil, tá? Só o Hout 53 Aí chegou no Brasil também Eu não achei aquilo na interface web Acho que ele tem que usar a API da... Não, não Você tem sim Você tem um item lá na interface web Que você consegue definir os seus Houts lá Eu olhei em tudo quanto é canto Ele não tá naquelas abas do Amazon principal lá Se eu não me engano Acho que tá no próprio EC2 Ou é no primeiro Na primeira aba Vai ser um item dentro de uma aba Certo Bom, legal A pergunta é essa Então eu consigo fazer Descarbonar Descarbonar De maneira simples Pelo console Determinar minhas métricas Sim, sim Quer falar alguma coisa? O Watt Escape Então A gente tá usando o Watt Escape lá Porque a gente tem educações Que recebem Uma chamada De um Então A gente tem uma De um E A combinação é muito simples Você configura Você gera uma imagem Da tua obrigação Que eu realmente registrei Uma outra Aí você configura Uma política Aí você configura As políticas lá Mas você tem que configurar Via Via Um script Que ele tem que conectar A interface Se não tem interface No web console Não tem É muito simples Você diz Quando chegar em 70% Aplica essa imagem E aí quando chegar em 30% Ele faz o down Entendeu? E aí ele vai medindo E vai subindo as máquinas Você pode definir Se você quer que suba duas Três Qual tipo A NASA faz assim Quando chega uma imagem Eles não fazem nada Chegou uma imagem Lança duas mil instâncias As duas mil Fazem um processamento Acabou o processamento É bom pessoal Acabou o tempo aqui Quem quiser fazer Mais perguntas Fala com o Rafael E uma salva de palmas Para você Aplausos